bom agora a gente vai fazer a iluminação a iluminação é interessante vamos pegar aqui o nosso brush lembra que eu falei como é que faz a régua? o botão do meio do mouse mais ou menos 10 mil olha só você vai pegar vou colocar 10 mil menos 3 x menos 3 y menos 2 mil e eu acho que mais 3 5 pronto vai simplesmente enquadrar e fecha se não der outro out outro out outro out o que vai acontecer aqui? ele mostra a massa de luz né? agora você pode vir aqui adicionar uma luz finalmente temos uma luz vamos pedir para eles fazerem tudo, renderizar tudo já que vai ser rápido opa não demorou muito mas ainda assim demorou um pouco porque não, para iluminar isso tudo vai demorar hein? bom você vai adicionar um tipo de luz diferente agora que é a luz direcional eu vou ajustar no meio do cenário vou apertar espaço e vou você não está vendo mas o que ela está fazendo de verdade é ela tem uma seta aqui que ela mostra a direção que a luz está indo então se eu quiser sei lá um pouco mais para cima um pouco mais para trás eu vou dar uma inclinada nela olha lá então vou fazer que ela venha desse lado ou seja luz direct luz direcionada né? então se ela for mais baixa que as montanhas vocês viram o efeito que deu isso vou deixar assim vamos ver nessa direção isso vamos pedir de novo mais um pause aqui finalmente com a luz pronta com a minha ideia de iluminação aqui você vai olha só referência usando pacotes externos é o que eu falei sobre salvar lá uma coisa que eu não fiz isso olha aqui agora com a sombra deu para perceber né? apesar que essa sombra vem do topo mesmo bom olha só que bacana velho e a luz ficou bem bem acentuada por causa da direção ficou bom né? vou dar uma forçada aqui vou botar uma luz aqui na nossa água Beauty aqui ó viu? iluminação né? pra ficar bem feita tem que ser um esquema aí bem bruto uma luz direta redondinho olha feito em quadrado né? bem assim com a água bom se você achou que a luz direta tá muito forte cheio exponencial de sombra ângulo né? como a gente mexeu você pode mexer nessas propriedades até na cor por exemplo eu quero aqueles aquela coisa mais amarelada assim ó tá vendo? aquele sol rachando pode controlar um pouco o amarelo e e controlando olha vou botar esse a nível de exemplo é modo gamer né? ah tá vou pedir pra tirar isso aqui vou salvar o modo gamer também ele só tira todas as lâmpadas onde é que as indicações olha só dá pra perceber o sol batendo cara é amarelo ficou bacana hein? esse efeito aqui ficou bacana bom aqui é só então nas próximas aulas a gente vai estudar duas coisas muito maneiras que é a animação um pouco de programação via Kismet você vai aprender a fazer animações é eu precisaria que vocês batessem um olho aqui olha só que louco que ficou a marcação tá certo aqui muito bacana isso aqui provavelmente olha o artista fez de propósito várias marcas na textura disso muito bom pra simular o efeito de né muito bacana pra mim ficou legal pode testar as iluminações e eu vou parar por aqui até a próxima